Qual o potencial de exportação? Na verdade, nós exportávamos para a China 37 a 38 milhões de dólares. A China importou em 2012 250 milhões de dólares. Agora, tem uma expectativa em função da mudança e do aumento do consumo, da mudança dos hábitos alimentares e também do aumento e o acesso à alimentação do povo chinês, é muito forte. Nós temos sim o potencial, talvez, de exportarmos de 700 a 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Então, a China aí é o grande mercado para o Brasil, não é isso? Não tenha dúvida. A China, assim como foi na soja, nós começamos de forma tímida e hoje estamos exportando 38 a 40 milhões de toneladas. Você percebe claramente que o mercado chinês é o mercado voraz, que está tendo acesso, o povo chinês está tendo acesso à alimentação e a carne brasileira é muito bem quista, assim como todos os produtos. Então, abrir esse mercado, ele vai estimular para que as pessoas tenham acesso e vão mudando os hábitos alimentares e, com certeza, aumentando a exportação consequentemente. O acordo da Austrália com a China preocupa nessa concorrência, nesse mercado? Não, eu falava isso com muita tranquilidade. Nós não precisamos se preocupar com isso. Nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo tem um potencial de crescimento da produção como tem o Brasil. quanto mais aumentar a demanda mundial, mais o Brasil se apresenta como alternativa, porque nós temos estabilidade no fornecimento, nós temos a defesa que está funcionando, que é muito forte, então a qualidade, principalmente na questão da preservação da saúde pública, é muito forte e nós temos um potencial de crescimento também muito forte, que a Austrália não tem. A Austrália, se ela migrar para a China, ela automaticamente vai deixar de abastecer outros, porque eles estão no limite da produção e o Brasil não. O Brasil tem um potencial de crescimento muito forte, então nós precisamos nos apresentar, mostrar para o mercado internacional qual é o papel que o Brasil deve exercer na questão da segurança alimentar. Não tem nenhum país que tenha o potencial que o Brasil tem e é isso que nós estamos explorando. O problema com a questão da oferta e demanda de carne bovina no Brasil, que o preço da rouba chegou em um valor muito alto, R$ 180,00, impactando na inflação. Esse aumento das exportações, lógico que a resposta do mercado é em mais longo prazo na bovina, mas não pode gerar uma pressão maior no preço interno aqui no Brasil? Não, eu não acredito nisso, não. O preço pode até, num primeiro momento, aumentar um pouco, mas o produtor brasileiro tem capacidade de incorporar tecnologia e avançar na produção. Então, se nós estamos produzindo, se nós temos 200 milhões de rezes hoje no Brasil, nós temos o potencial de ir para 250, 280. O governo tem que fazer a sua parte para viabilizar isso de médio e longo prazo. Nós não estamos preocupados só com a inflação, nós estamos preocupados com a economia do Brasil. E necessariamente a economia passa pela produção primária. E a produção primária é isso, é trabalhar, você produzir a soja, o milho, e também produzir a carne bovina e a carne suína, fazer o valor agregado. Então, eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Logicamente que a carne bovina demora um pouco mais para você repor, demora um pouco mais para crescer a produção, mas a carne suína, a carne de frangos, em 60, 90 dias, o Brasil tem condições de responder e aumentar a produção. E o que se traduz esse potencial que o senhor disse aí do mercado brasileiro na bovinocultura? Na prática, o que é esse potencial? Isso traduz em valor agregado, isso traduz em geração de emprego, isso traduz em superável na balança comercial, isso se traduz na indústria agrícola, de equipamento agrícola, na industrialização do setor. É muita tecnologia que se incorpora, renda no bolso do produtor, isso é renda para as pessoas que precisam do emprego, enfim, isso movimenta toda a economia nacional. Ministro, nós temos ainda alguns países aí para vencer a barreira do embargo, né? O que está sendo feito para que outros países também acabem com o embargo à carne brasileira? Na verdade, não só acabar com o embargo da carne brasileira, nós, vocês se lembram quando nós assumimos o Ministério, e é uma orientação da Presidenta da República, Dilma, de conquistar esse espaço que nós temos a ser conquistado. Nós vamos consolidar o Brasil, demonstrando exatamente o potencial na estabilidade do fornecimento, no potencial de crescimento, quer dizer, quanto mais nós mostrar essa imagem do Brasil, que nós estamos preparados, mais o mercado internacional se volta para o Brasil. Eu, modesta parte, estou muito motivado, muito animado, porque cada viagem que eu faço para o exterior, os resultados são ótimos. Por quê? Porque eu vou acompanhado com a equipe técnica, nós mostramos exatamente o que o Brasil pode fazer, o que o Brasil está fazendo, o que o nosso produtor tem incorporado de tecnologia. Nós crescemos nos últimos 12 anos de 96 milhões de toneladas para 200 milhões de toneladas de produção de grãos. Nós podemos crescer para 300 milhões, 400 milhões, nós estamos mostrando exatamente o potencial, e o que o governo brasileiro, junto com a iniciativa privada, está fazendo. Nós temos hoje a segurança jurídica, a legislação ambiental mais exigente do mundo, mas ela dá condições ainda de nós passarmos para 350, 400 milhões de toneladas sem agredir o meio ambiente. Então, é essa imagem que nós estamos vendendo para o Brasil, e modesta parte está dando certo. Muitas coisas aconteceram nesses últimos um ano, dois anos, e muitas coisas estão programadas para acontecer. O que o Ministério da Agricultura está fazendo, é exatamente trazendo a iniciativa privada para dentro do Ministério. Nós estamos viajando com a BPA, nós estamos viajando com a BIEC, nós estamos sentando com as gaves do Rio Grande do Sul, nós estamos sentando com as federações. As demandas do setor estão vindo para dentro do Ministério da Agricultura, e nós estamos dando fluxo. É isso que nós temos que fazer, isso é obrigação do governo. Agora está fazendo, e nós temos muito a avançar, e nós vamos continuar avançando nos próximos dois, três anos. Sobre a liberação das novas plantas, só para liberar. Na verdade, era uma outra, um entrave, e a presença do ministro, tanto na Arábia Saudita quanto na China, foi muito importante por causa disso. Exatamente, nós tínhamos dez plantas de aves que estavam paradas há um ano, e nós fomos lá e fizemos a reunião com o ministro, exatamente mostrando que essas plantas estavam prontas para serem habilitadas, e elas já foram habilitadas e vão poder fornecer a carne, tanto de frango quanto de suíno. E tem 20 plantas também na China, já de plantas industriais de carne bovina, que já estão prontos, independente do embargo ser liberado ou não, o credenciamento dessas plantas pode andar junto com isso, e isso está andando também. Esse caso, só para encerrar, esse caso que houve emblemática e que demorou tanto para se liberar, é um caso injusto, um caso de vaca louca atípico, como é que você resolve isso para não acontecer de novo? O que precisa ser feito é fazer o que foi feito no ano passado, quer dizer, esse ano. Houve o caso da BSE e o governo brasileiro agiu rápido. Em 30 dias nós provamos que foi um caso atípico e mostrou exatamente a credibilidade que o Brasil tem e a preocupação da defesa. Isso foi um ganho a mais. Em 2012 o governo nós patinamos um pouco, foi vacilado um pouco, demorou um pouco para dar resposta à comunidade internacional, o que acabou arranhando um pouco a imagem. Nós resgatamos isso agora. Nós vamos continuar fazendo isso. E estava mostrando o Jorge aqui, que nos acompanhou na viagem, outro tema importante que eu não citei aqui, mas que foi levantado o embargo também da Betfuts, que é uma forma também de agregar valor. E o tabaco também nós assinamos o convênio e a liberação de exportação pelos portos de Paranaguá e também do estado de Santa Catarina. Hoje está só liberado a exportação do tabaco pelo Rio Grande do Sul. Nós também conseguimos levantar isso, que é um outro ganho econômico para o país muito importante. que é um outro ganho econômico para o país muito importante.